Um grave acidente na rodovia Ayanguera SP-330 no quilômetro 247, sentido Ribeirão Preto, em Santa Rita do Passa 4 no estado de São Paulo, deixou um caminhoneiro morto na noite desta, quarta-feira. Segundo o relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu na subida de uma serra. Um caminhão que trafegava na faixa da direita sofreu um impacto na traseira causando a colisão. O motorista do veículo atingido parou para verificar o ocorrido e percebeu que o outro caminhão, que seguia no mesmo sentido, estava com o condutor preso às ferragens. Ele tentou prestar ajuda, mas o veículo começou a pegar fogo rapidamente, impossibilitando o resgate. O motorista do segundo caminhão acabou morrendo carbonizado. Ele foi identificado como Tarek de Jesus Spielmann, de 23 anos. Equipes da perícia técnica estiveram no local para investigar as causas do acidente. O caso será apurado pelas autoridades competentes. E você que nos acompanha, conhece esse trecho? Já passou por lá alguma vez? Deixe seu comentário a respeito. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.